Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Bom gente, a gente está aqui de manhãzinha cedo, 6 horas da manhã andando com o meu gado Cindy, mas a gente notou aqui as abelhas estão com muita fome e indo na ração do gado, né? A gente vai virar a câmera aqui e dar uma mostrada para vocês, mas se Deus quiser, daqui uns 3, 4 dias já tem alguma flor que deu chuva aqui e vai as abelhas vão para flor, né? Mas quando ela não encontra alimento ela vai no que ela encontrar, né? Para poder sobreviver a lei da sobrevivência, né? Então vou virar a câmera e dar uma mostrada aqui para vocês, beleza? Está aqui o gado Cindy, depois a gente vai voltar aqui e mostrar aqui, viu? A gente vai mostrar aqui onde a gente estava preparando a ração para mostrar para vocês aqui o tanto de abelhas que tem, né? Preparar a ração aqui embaixo aqui vai atravessar aqui e você vê que elas atacaram aqui a fome é extrema, estava sem chover e elas atacam a ração, olha, está vendo aqui, olha? Acabei de tirar a ração aqui do gado vocês vejam aí o que tem de abelha aqui, olha um total de abelha desse aqui, se fosse para botar gado para comer aqui dentro o gado não conseguia comer, que elas iam atacar, né? Por conta da fome e a abelha aqui está tentando sobreviver, né? Ela está aqui colhendo aquele pozinho do milho, do farelo de milho Por que ela está fazendo isso? Porque não está encontrando nada de flores na natureza, né? Então para não morrer, elas têm que procurar o quê? Procurar sobreviver, né? Aqui é a forrageira onde a gente prepara a palma Aqui é o palmal aqui do lado, olha A gente está tirando a palma aqui do lado, olha Cortando, olha, já vindo no segundo corte porque chuva pouca e a gente entrou cortando bem embaixo a palma, está vendo, olha? O palmal para para lá Aqui é três carreiras de orelha do elefante mexicano que a gente está propagando mais ela Vou mostrar aqui no gado, você vê que incomoda um pouco, né? Está aqui o carro de mão Onde tem o pó do milho, ela vem, olha Dentro do carro de mão Afastada aqui desse carro de mão para estar para esforçar a gata A bezerra do lado, para ela não entrar para cá, para a palma Afastei aqui Essa cadeirinha pendurada aqui E aí está para a entrada aqui, elas não entram Essa garrotinha estava aqui querendo entrar Vocês vejam aqui que elas vão estar aqui também na ração Fica na ração aí, o gado fica balançando a cabeça Vou mostrar aqui para vocês Está cheio de abelha aí, olha As abelhas aí, olha Em volta Concorrendo com o gado, né? Como o gado já tem um Muito costume, já está comendo Junto com as abelhas Eles não levam alguma ferroada Ferroa, ferroa Quando o gado encosta É Na abelha, a abelha acaba Injetando o ferrão, né? Mas Nada que possa Perjudicar um arreis ou matar E coisas do tipo, né? Aí tem abelha Você vê aqui, olha As abelhas ficam Em cima Incomodando, olha Falta de flor, né? E a gente não alimentou Nesses 20 dias de verão que passou A gente não alimentou Estava gastando com o gado A gente achou Por bem esticar mais um pouco Com as abelhas Para evitar mais o gasto, né? Mas O certo é alimentar Porque Qual o risco também de perder em chama, né? Mas graças a Deus Que a gente não perdeu em chama, não Eu creio que a partir da manhã Já tem a flor Marmelheira segurou um pouco da flor Eu acho que vai dar para Abrir bastante flor E colocar até um pouco de mel, né? Mas o certo é alimentar Esse ano O ano que passou Foi um ano bom de mel Mas infelizmente Infelizmente O preço do mel Foi lá para baixo A gente até que Vendeu mel barato Mas a gente aprendeu uma lição Não vender mais mel barato É sustentar o mel Sustentar o mel E não vender Por conta que É Quem exerce alguma atividade Aqui no semiárido nordestino Sabe que O sofrimento é grande Para você Produzir, né? E você pegar o produto E Vender barato Porque quem dito É o comércio O comércio O comércio infelizmente Baixou geral no Brasil O preço do mel Mas era para a gente Ter sustentado Então a gente aprendeu Uma lição Não venderemos mais mel Quando baixar o preço A gente está planejado já Com os recipientes Já Guardado já Se der alguma coisa de mel Se Deus abençoar Der alguma coisa de mel A gente não vai vender Mais mel barato A gente vendeu o mel Aqui 12 reais o litro 12 reais o litro Muito barato, né? Mas a gente aprendeu A lição Esse ano Se Deus quiser Quando a gente tirar Mel da próxima vez A gente não venderá Mais mel desse preço Sustentará o mel Porque é difícil de produzir O litro de mel Sai caro Se produzir mel Aqui no nordeste O litro de mel Sai caro Enquanto que você tem Que sustentar os enxamas Alimentar os enxamas Em período de seca E seca Que é o que não falta Seca e falta de chuva Aqui é o que não falta A gente quer dar que sabe Conhece, né? Então a gente vai Ficar mais esperto Desta vez Com relação A produção de mel Se Deus quiser, né? Então vocês viram aí As abelhas tacaram um pouco aqui Por conta da fome Mas eu vou mostrar aqui Para vocês aqui O marmeleiro, né? O marmeleiro Sofreu muito Aqui o marmeleiro Aqui de frente aqui Vamos dar uma olhada na flor O marmeleiro Sofreu muito com o verão Perdeu Perdeu O verão foi comprido, né? Perdeu produtividade Mas Não vai dar para as abelhas Botar um pouco de mel, né? Pouco com Deus É muito Como diz Certo ditado popular, né? Vamos aqui para o marmeleiro Está aqui verdinho Vai soltar uma flor aqui A flor secou um pouco Porque quando perde a flor Um pouco acontece isso Você vê que acontece isso Em vez de ele abrir a flor A flor vai recair, né? Porque está seca Quando bater água Só fica só a Aqui vai abrir mesmo, né? Então vamos ver O que é que vai abrir Dessas flores Passou aqui, olha Caindo aqui na mão Vou montar um pouco Sujo de palma Estava na palma ali agora Mas o marmeleiro está aqui E deixa eu dar uma mostrada aqui Parece que tem um marmeleiro aqui Olha o terreno aqui, né? A descida do açúcar aqui O açúcar está com pouca água também Mas aqui começou a abrir, olha Como choveu essa noite A flor está molhada A abelha não vem visitar, né? Aqui começou a abrir Uma florzinha no marmeleiro aqui, olha Está abrindo a flor Mas um pouco fraca, né? Por conta que O verão A falta de chuva, né? Foi um pouco pesada, né? Mas vai abrir algumas flores Eu creio que uns oito dias de florada Vai dar Dá para a abelha fortalecer, né? Oito a dez dias Dá para a abelha tranquilamente Elas fortalecer, né? O açudinho está aí embaixo Pouca água Vou dar uma chegada aqui Para mostrar Não teve chuvas fortes aqui ainda Mas se Deus quiser vai vir Está de tempo ainda, né? Está aí Graças a Deus Ficou esse pouco d'água aqui ainda, né? Para os pássaros Para os animais Deus sabe o que faz, né? A natureza precisa Também, né? Então você vira aí Está melhorando Começou a chover Chuvas pequenas Nessa região nossa aqui ainda Doze milímetros Quinze milímetros Dez milímetros Deu três chuvas, né? Deu uma de três milímetros Uma de dois milímetros E outra de dez milímetros, né? Graças a Deus por isso, né? Marmelina já começou a responder Então eu creio que a partir de amanhã As abelhas já param de incomodar A partir de amanhã Porque quando chega flor Elas não vão em ração de gado, não A abelha só vai Perturbar Em outra coisa Que não seja flor Só se ela estiver com muita Fome Com muita fome Se não, ela não vai, não Agora se Não tiver flor de jeito nenhum A seca tremenda E ela estiver morrendo de fome Ela vai em tudo Ela vai em manga Vai em banana Tudo que é coisa doce Ela vai em cima Ela vai em melancia Tudo que for doce Que tiver doce A abelha vai em cima Ela está com fome Porque a lei da sobrevivência, né? Ela é vida ou morte Então ela vai em cima De coisa De tudo que é coisa doce Ela vai em cima De açúcar, de rapadura De tudo que você pensar Que seja doce A abelha vai em cima Para poder Sobreviver Beleza? Ok?